Oh, aleluia, a morte perdeu, eu profetizo vida No vale de ossos secos onde vida não há mais Apenas o que restou foram os ossos e nada mais Mas em meio a esse vale um profeta vai chegar E aonde está a morte ele vai profetizar Não importa a distância, cada osso vai juntar Tudo que foi destruído ainda hoje vai restaurar E com o espírito de profeta agora eu vou profetizar Sopra vento dos quatro cantos agora Eu profetizo ossos secos, criem carne agora Ouço ruído em meio a vários ossos se encontrando Jeová está operando Eu profetizo, criem nervos, cresçam peles novas Em nome de Jesus a morte vai embora Levante suas mãos agora e glorifique Receba a vida Eu profetizo vida lá nos hospitais Eu profetizo vida em meio aos tendavais Eu profetizo vida em meio aos problemas Eu profetizo vida em meio aos temporais Eu profetizo vida dentro da prisão E não tem algema que te prenda não Porque meu Jesus Cristo está sobrando aqui A prisão vai cair Eu profetizo vida dentro do teu lar O teu casamento ele vai restaurar Eu profetizo vida no teu caminhar Toda tua vida ele vai transformar Receba a vida agora Eu profetizo Receba a vida agora em nome de Jesus Receba a vida agora Receba a vida agora Receba a vida agora em nome de Jesus Receba a vida agora Receba a vida agora Receba a vida agora Pois aonde estava a morte Oh meu Deus Sobrou a vida Não importa como você está Não importa onde há morte na tua vida Ressuscita hoje em nome de Jesus Aleluia Eu profetizo vida lá nos hospitais Eu profetizo vida em meio aos lendavais Eu profetizo vida em meio aos problemas Eu profetizo vida em meio aos temporais Eu profetizo vida dentro da prisão E não tem algema que te prenda não Porque meu Jesus Cristo está sobrando aqui Esta prisão vai cair Eu profetizo vida dentro do teu lar O teu casamento ele vai restaurar Eu profetizo vida no teu caminhar Toda tua vida ele vai transformar Receba a vida agora Receba a vida agora Receba a vida agora Levante as tuas mãos e comece a receber a vida Receba a vida Oh, 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 oh Receba a vida É no nome de Jesus É no nome de Jesus Aleluia Pois aonde estava a morte E o meu Deus Sobrou a vida Receba a vida Em nome de Jesus No nome de Jesus Amém 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 Amém